Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, com o sucesso aí do TikTok no canal, eu vou trazer mais efeitos aqui pra vocês e hoje o efeito que eu vou trazer é o efeito tela verde. Tem muitas pessoas me perguntando aí como fazer. É bem tranquilo como fazer esse efeito no TikTok de tela verde. Existem dois métodos aqui que eu vou ensinar pra vocês. Então vamos lá, tá bom pessoal? E antes de mais nada, já se inscreve no canal e dá aquele like pra não perder nenhuma dica aqui no canal sobre TikTok. Vamos lá! Abri aqui o TikTok, a gente vai precisar ver aqui na parte inferior, no botãozinho mais. Ok, vai filmar aqui a minha cara. Ó, voltei a inverter aqui pra fazer a primeira... É... Aqui tá na janela de casa. Vou filmar assim. O primeiro efeito, a gente vai ver aqui na parte de baixo, efeitos. E vai selecionar esse aqui, ó, onde tem um bonequinho, um muro e verde, ó. Tá? Ok. E fala assim, clique na tela para congelar. Esse é o primeiro método, pessoal. A gente clica na tela, vai congelar, e aí você inverte a câmera. Vou inverter e vai mostrar minha cara. E aí, ó, você pode tirar foto de um ambiente, alguma coisa, e ficar como fosse tela verde, é... Você, e você grava o seu vídeo, tira a sua foto da forma que você quiser. E o outro efeito é... Aqui embaixo, ó, vamos procurar aqui, ó, onde tem essa imagemzinha com fundo verde. Você clica em cima. Clica em cima de novo. Aí, pronto. Deixa eu inverter a câmera. Pera aí. Inverter novamente a câmera. Senão vai dar pau. Aí, pronto. Aqui, com esse efeito, você consegue colocar uma foto da sua galeria aqui para ser o fundo. Por exemplo, aqui, eu vou colocar essa fotinha aqui. De uma cerveja. E eu aqui, ó, no cantinho, você consegue selecionar qualquer foto da sua galeria e ela vai ficar no fundo. E aí, na selfie, você aparece aqui ou na outra câmera. Tanto faz. E aí, você pode gravar o seu vídeo, tirar a sua foto do jeito que você quiser. Tá bom, pessoal? E esses aí são os dois efeitos telas verdes que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou uma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder vocês, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal para receber todas as novidades aí. E valeu por ter assistido, pessoal. Um abraço, valeu, falou!